Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou o papai e hoje eu sou o SuperBerry de Venturi. Isso mesmo galera, então hoje nós vamos entrar na fase das tartarugas para fazer o nosso recorde. Isso mesmo. Quem não sabe que recorde? É, você ganhou em primeiro, você ganhou em segundo. É o seguinte, olha lá, aqui nós temos alguns recordes a se batir. Tem o urso Berry que tem que chegar em 1,15. A gente tem que matar o chefão e salvar o Berry antes de 1,15. A mamãe e a Aninha tentaram e não conseguiram, então hoje nós vamos tentar, né Pepe? Então, bora lá. Que isso galerinha? É um pouquinho difícil, né? É um pouquinho difícil. Ah, eu tô animado. Olha galera, a gente colocou... Tá animado? Temporizador. A gente colocou o temporizador, por quê? Olha só, vocês podem notar que não começou o jogo, o cronômetro. É. O que acontece? Ele só vai começar quando a gente se movimentar. Então, a partir do momento que se movimentou, começou. Então, nós temos 1,15 para matar o chefão. Então, bora lá pro Berry? Bora! Vai lá, vai lá. Ah, tu tem que ir saltando, querida, senão tu nem consegue, não vai dar tempo. Tem que ir pulando e saltando sem parar. Ih, já tá muito lento, muito noob. Vai, já pula lá rapidão. Pulando e saltando. Ah, o Pepe já não sabe mais nem jogar, galera. Pepe tá no bão, ó. Olha, eu fui mais rápido que você. Ih, eu acho que não, cara. Pula aí. Solta ali dentro. Não, você foi... Olha lá, olha lá, olha lá. 27. Então, bora lá, galera. Vai, Pepe. Já vai lá rápido. Vai atrás dela aqui. Ela já vai bater. Já mergulha. Isso. Olha, ela vai... Vai atrás. Vai atrás mesmo que leva dentro. Porque tu tem que estar o mais perto dela. Ela vai voltar e... Aí, ó, viu? Ai. Ah, acabou tudo. Ah, não vai dar tempo, eu acho. Ah, não vai dar tempo, eu acho. Ah, não vai dar tempo, eu acho. Vai, bate. Bate que vai dar... Vai lá, pega que vai dar tempo. Pega que vai dar tempo. Pega que vai dar tempo. Pepe tá no bão. Pepe tá no bão. Pega, corre lá que faltam 10 segundos. Sobe rápido que deu. Ah, é. O Pepe conseguiu, galera. Agora vamos retornar e mostrar pra vocês. Olha lá, ó. O Pepe fez 5 segundos abaixo do tempo. Vamos ver agora, vamos voltar. Ai, meu Deus. Vai ali, Pepe. Mostra que você já tem o primeiro recorde. Olha lá. Foi o primeiro. Olha lá o troféuzinho, a cabecinha de urso dourada. Ali é o recorde. Agora entra. Não aperta. Olha lá. O recorde do Pepe é de 1 e 9. Olha lá. O recorde da máquina do jogo era 1 e 15. Então, bora lá. Então, bora lá, galerinha. 10 segundos. Falta 15. Do céu. Vamos ver. Falta 10. Papai, meu Deus. Conseguimos. Mais um. Menos 3. 21 segundos, Pepe. Vamos voltar. Olha lá Mais um troféuzinho, hein, Pepe? Vou tentar mais uma? Então bora lá, bora lá, bora lá Agora foi bem mais rápido É, agora foi bem rápido, cara Isso aí, Pepe, agora Dava pra ir direto, cara Dava pra ir direto, eu fui Vamos ser esportista Ó, agora o Pepe vai tentar O terceiro troféu, galera A milésima Ó, Pepe, pega ali Vamos ver Consegui, eu garantei Nossa, muito mais Muito menos, quer dizer Era 20 segundos, você fez em 15 Cara, bora Vamos lá ver agora o nosso terceiro troféu E papai, você fez na hora da errada Olha lá Os três de ouro ali Olha ali, o papai pegou o... Terceiro O terceiro E eu fui o segundo Eu acho que deu uma erradinha Não tem problema Pegamos os três Oi Eu dei uma endoidada E galerinha, o vídeo vai ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, galera E aí Tchau, tchau